O Japão, os países, e hoje eu vou para o continente africano, que é um continente que as pessoas não conhecem, agora não conhece a China, Japão, Coreia, mas há, são 54 países, tem muita, todo tipo que você pode imaginar, e é eficiente, ninguém conhece, agora eles estão começando a participar, então tem que buscar, agora eu chegava na Bahiana, com arrastão, encontrei a luta africana lá, será do meio de Jodô, do Jogito, onde veio, esse continente africano, na verdade, na primeira luta, chega aqui, primeiro o Caúb e outras lutas indígenas, encontrei a Bahiana nas lutas africanas, de agarramento, tem muitas, então aprofundaram o mundo africano, não importa, das armas marciales, estou chegando agora para você.